Mas eu tô casada, um tempo eu tô casada, há dois anos e mais um tempo namorando, noivo e tal. Já é um tempo com uma só pessoa. E assim, vamos combinar uma coisa. Depois que a gente tá alguns anos com a mesma pessoa Dá uma perguiça de transar, não dá? Porra, dá assim? E é mesmo a mulher vira pra ti e fala assim Vamos transar? Aí tu fala Poooooooooo! Tu quer transar agora, é? Acabei de almoçar! Ah, tá friozão hoje, ah, não, vamos marcar amanhã, tu tá aí amanhã? O carro tem uma hora amanhã, às vezes eu tô preguiça, às vezes eu quero trabalhar o dia inteiro, entendeu, tá? Porra, voltando do trabalho, tá no metrô, no ônibus, fudido aqui, assim, porra, eu tenho que trançar hoje. Ele quer trançar, aniversário de casamento, não tô, assim, porra, ela podia só chupar o meu barro. Porque se ela quiser eu faço nela também, é que sexo oral dá menos trabalho, transar tem que fazer assim, porra, demora. Só que eu acho que às vezes eu almejo tanto esse negócio do sexo oral, do boquete, acho que eu quero tanto, que eu acho que vai acontecer uma coisa muito estranha algum dia, que é a minha esposa, chegar do nada, do nada, quarta-feira, três da tarde, do nada, chegar na sala e falar assim, pode sacar, eu sei que eu vou chupar esse pau. Acho que o meu pau não vai saber o que fazer, eu vou ficar assim, carai, mas não aconteceu. Três da tarde, quarta-feira, ah não, tá friozão. Três da tarde, quarta-feira, ah não, tá friozão.